Boa tarde, temos a ilustre presença de Tiana Macham, Biruã, Adiciam, da Tineu, Unicuim, aqui na nossa universidade, nessa semana tão importante dos acontecimentos indígenas no nosso território. E a importância de a gente olhar para essa história, de colonizar o pensamento, trazer espaço, trazer abertura para ouvir, interesse. Isso aqui também reflete o que acontece na sociedade também, né? São muitas pessoas que realmente têm um olhar carinhoso para essa questão e como precisa, de fato, ser. Então a gente vai apresentar aqui o pajé, né? Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Essa pele aí que mudou de nome, né? Foi muito forte essa semana e é importante o rezo, o olhar de cada um também. Mesmo de longe e aproveitar quando eles estão pertos e participar ao máximo, conhecer, ouvir, aprender. E a gente agradece muito a presença de vocês aqui. No fundo do coração. Vou passar a palavra para a Gê. Obrigada. Quero dar uma boa tarde a todos e todas que estão presentes. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiana Machan, sou Ronde Kuin, sou povo. Todo povo que chama Ronde Kuin, sou lá do Acre. Deixando essas mensagens nossas aqui, como povo, eu convivo no município de Taravacá, na terra indígena, no Maitá. É muito distante daqui para a gente chegar até aqui. Então, eu quero agradecer esse espaço, né? Essa casa, onde as pessoas vão buscar as informações, formação. E todas as coisas começam por aqui. Mas daqui expande. Então, eu quero deixar essa minha mensagem como um povo. Estou vindo de uma terra tão longe. Agradecer com nossos cantos sagrados. São nossas medicinas sagradas, como o rapé. A gente anda aqui com as medicinas. E alguém que quer saber do nosso cultura, do nosso custo, que estamos aí, como um povo. Nós estamos sabendo que o povo tem uma cultura, né? E chegando, concluindo as nossas falas, de ser o povo, né? O povo que eu vejo lá da origem, lá da fronteira. Onde eu vejo, não é tão perto. Você caminha durante quatro dias de barco. E depois, mas são as quatro horas e meia de avião. E depois, mais sete horas de terra, para poder chegar até aqui. Eu estou aqui com um filho. E é uma filha. Daqui a pouco, a gente vai fazer uma cantoria sagrada. É do nosso costume. Para onde a gente anda, temos nossas reças sagradas. Para a gente ter uma humanidade. Onde a gente anda, tem uma paz. Então, é levar a cura pelo mundo. Porque o mundo está precisando de muita cura. E no mundo aí, quantas pessoas sofrem. Então, isso, nós, o Limpuim, queremos ter essa voz, esse canto sagrado, história. Eu também quero pedir a desculpa, porque eu não sei falar muito português. Eu aprendi a falar português, para mim, é difícil explicar as coisas. Então, é isso, minhas mensagens. Algumas perguntas. Estamos aí. Estamos fazendo medicina aqui com a pé. A pé é uma medicina que nós usamos. que o povo de canho usa, o nosso costume, é a nossa reza, é a nossa proteção, é a nossa paz, para onde a gente anda. Não temos só a felicidade mesmo. E levando as nossas histórias com o povo. Então, temos essas medicinas para ofertar também. E aonde a gente está oferecendo, aquelas pessoas que estão consagrando sabem contar as histórias também. Então, é isso mesmo. Meus irmãos que estão aí, alguma coisa, alguma dúvida, a gente vai fazer uma pergunta ou aqui para responder alguma coisa que eu posso explicar também. Raul, Raul. E, gente, vai ter uma programação, né? Para quem não sabe, eles vão ficar até domingo. E amanhã a gente vai ter roda de pintura, no Biribiri. Na sexta-feira o Pajé vai fazer atendimentos individuais, tá sob agendamento, ainda tem alguns horários. No sábado vai ter uma roda de rapé na Gruta do Salitre, muito especial, morrando essa ancestralidade daqui, né? Porque a gente vê muito sobre a Amazônia, mas a gente precisa entender que todos esses territórios aqui, Minas, tudo isso, tinha indígenas, né? Realmente, os primos, os originais, estavam aqui. Diamantino não é diferente. Então, assim, a Gruta do Salitre é um lugar muito especial. No sábado, estamos vendo um lugar, talvez, para fazer uma fogueira. e domingo tem algumas medicinas também. Então, qualquer coisa, é só perguntar, entrar em contato, se inscrever, vai ser rito. Gratidão. E agora a gente vai fazer uma cantoria. E isso aqui é para reflorestar essa universidade, assim, as mentes, os sonhos, A esperança, para a gente realmente trazer essa energia da jibóia, da cura, aqui para dentro, e para dentro das universidades, da pandemia, e chegar, chegando. Obrigada. 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 Deixa ele começar, depois eu quero ver vocês também. Obrigada. 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 O canto que eu vou fazer agora é o canto que falo dos pássaros. 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 Obrigada.